Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês estão chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo e vamos iniciar aqui as nossas preparações pra 2024. E pra iniciar eu peguei aqui alguns pacotinhos de sal, gente, e vou começar armazenando o sal, tá bom? Vou dar algumas dicas também porque parece simples, é só colar na garrafa, mas não é bem assim. Vou mostrar aí pra vocês que dá pra gente fazer de uma forma simples, tá? Sem muita complicação, mas tem alguns truquezinhos que a gente precisa seguir. Vou começar pelo sal, gente, porque era o item mais baratinho lá do mercado e é o que eu pude comprar agora pra começar, tá? Mas nos próximos vídeos vocês vão ver um pouquinho de tudo. Vou pegar firme agora nesse estoque em 2024, no estoque de alimentos, e eu sugiro que todo mundo também faça sim, porque vamos tirar como exemplo o arroz, né? O arroz já está a 30 reais no mercado e se a gente tivesse feito essas preparações no ano passado a gente teria pagado bem mais barato, né? Mas eu fiquei naquela que não consumia muito e tal, tem aí um estoquezinho de arroz bem pequeno, mas eu deveria ter prestado atenção e iniciado antes. Então, pra gente iniciar, eu separei algumas coisinhas aqui, nossas ferramentas, tá? É uma embalagem pet vazia, limpinha, tá, gente? Higieniza ela com água e sabão, água e detergente, né? Lava bem, deixa ela escorrer, aí você coloca uma tampinha de álcool, álcool 70, e balança ela assim, sabe? E deixa ela secando com a boca pra baixo. Ela tem que estar bem seca, totalmente seca, não pode ter nem uma gotinha de água, nem umidade, nada, porque daí isso interfere na durabilidade do armazenamento, né? Eu separei aqui também um funil, é o único que eu tenho, ele tem essa boquinha aqui bem estreita, então pode ser que vai me dar um pouco mais de trabalho, mas eu não quero cortar uma garrafa pet pra fazer funil, porque eu tô com pouca, né? Então eu vou usar esse aqui mesmo, e eu vou usar esse martelinho aqui de brinquedo do meu filho pra poder bater na garrafa pra ajudar o sal a descer e compactar. Mas você pode estar usando um martelinho de bife, por exemplo, ou uma colher de pau, alguma coisa assim que te ajude a você ir batendo, tá? Porque quando a gente bate a garrafa pra descer, caso você queira armazenar suas garrafas de pé, elas acabam amassando aqui embaixo, daí elas ficam, sabe, querendo cair. Então bate na garrafa, não bate a garrafa contra a mesa. E no caso do sal, eu vou estar intercalando um pouquinho de arroz pra ajudar ele a descer mais fácil quando eu for tirar ele da embalagem. Caso eu venha ter algum problema, tipo que ele empedrou, vai ficar difícil pra sair, é só cortar a garrafa e despejar numa vasilha grande, né, e desmanchando os torronquinhos de sal. Mas acredito que usando arroz e deixando a garrafa bem dura, isso não vai acontecer, porque se acontecer isso é porque teve umidade, né, dentro da garrafa. E é o que a gente não quer. Mas então chega de papo, gente, e vamos começar. Lembrando, né, de higienizar as suas mãos e tudo que você vai usar pra armazenar. Se eu vou cortar aqui a embalagem, né, tem que tá tudo bem limpinho, a faquinha e tudo mais. Prender os cabelos, né, se você não tiver aí uma touquinha, prende seu cabelo. Enfim, a gente tá lidando com comida, então todo cuidado é pouco. Ó, eu coloquei um pouco de sal aqui e hoje o tempo tá bem úmido, bem úmido mesmo, choveu bastante. Então, ó, ele já não quer descer, então eu vou ter que dar umas batidinhas pra ir descendo. Gente, vou dar uma pausa aqui, porque eu vou sacrificar uma garrafa. Esse meu funil é muito fino e como o tempo tá úmido, então hoje não seria um dia ideal pra mim estocar sal, porque eu vou sofrer muito com esse funil aí, então eu vou fazer um aqui com a garrafa pet. Eu não queria estragar minha garrafa, porque eu tenho pouca, né, mas faz parte, depois eu guardo pras próximas também. Gente, vai que é uma maravilha, viu, com o funil assim, vai bem rapidão. Vou chorando um pouquinho de arroz pra ajudar depois. E vai bater na sua garrafa, tá? Não bate, não bate contra o móvel, né, bate na garrafa. Vamos para o segundo pacote. E a garrafa vai ficando durinha lá embaixo, gente. E o segredo é bater bastante, né, porque apesar que o sal é um conservante natural, a gente não pode deixar ar dentro da garrafa, né, pra ele não criar umidade. Então o segredo é bater e deixar bem compactado. E eu abri agora o terceiro pacotinho de sal. E aí E aí Vamos lá. E aí, quando você acha que não cabe mais, cabe. Porque, ó, aqui embaixo, eu aperto, ó, ele não afunda, né? Aqui, ele já afunda. Então, aqui em cima ainda cabe mais. Gente, minha garrafa já está super dura, super dura mesmo. E agora eu vou tampar ela, né? Vou tirar aqui, com bastante cuidado. E vou fechar bem ela agora. Vamos ver se vai ter um pouquinho aqui. Está até em cima. E aí, como eu sou meia fraca para fechar essas coisas, eu vou usar aqui um alicate para ajudar a fechar bem. E aí, é bem mais certeza que isso aqui vai ficar super fechado. Aí, eu ainda vou passar uma fitinha em volta aqui, para não correr o risco mesmo de não entrar ar, né? Vou fechar aqui, passar uma fitinha. E, gente, vou colocar uma etiqueta aqui só para me saber quando foi que eu embalei, né? Porque o sal, ele é... a validade dele é indeterminada, né? Ainda mais ser armazenado bem. A gente pode consumir sal vencido sem problema nenhum. Eu não quero fazer estoque para muitos anos, né, gente? Apesar que tem alimentos que duram muitos e muitos anos, a minha intenção não é essa. A minha intenção é fazer estoque rotativo. Então, aqui está bem fechadinho. Agora, eu vou vir com uma etiqueta. Vou escrever aqui na garrafa, né? A data que eu embalei e a validade que diz aqui nos pacotinhos. Esse sal que eu comprei, eu peguei eles todos dentro de um fardo, né? E eu olhei aqui, então, a validade deles, o lote, tudo a mesma coisa. Então, a validade de todos eles era o mês 11 de 2025. Mas, caso você embale pacotes que tenham a validade diferente, coloca na validade que vence primeiro, sabe? Para você não correr o risco de colocar... Consumir um alimento muito vencido, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. É... validade... É... 11 de 2025. E embalado... No mês 1 de 2024. Vamos colocar aqui que é sal, né? Porque depois bate a dúvida, né? Se você coloca farinha em outro... Em outra pet, aí você fica na dúvida se era sal, se é farinha. Então, sempre coloca o que que é a validade que estava na embalagem e o dia que você embalou. Não precisa exatamente colocar o dia, mas o mês, né? Pelo menos, para você se orientar, não se perder. Bom, gente, então eu estou aqui, ó, com a minha garrafa de sal aqui armazenados, nessa garrafa aqui. E eu usei dois pacotinhos e meio do sal. Ficou um pouquinho ali para fechar três pacotes. E não que eu vá consumir tudo isso daqui rapidinho, tá? Mas é que esse daqui, o sal, ele pode ser utilizado como conservantes aí, para mim estar armazenando outros alimentos. E é o tipo da coisa também aqui em casa que a gente, às vezes, esquece de comprar. Então, está aqui embalado, né, nosso sal. Eu, como disse para vocês, não pretendo fazer um estoque para mim consumir ele daqui muitos anos, não. Eu quero fazer um estoque rotativo. Então, acredito aí que no ano que vem, no próximo ano, eu já esteja abrindo ele. É provável que eu vá respeitar a validade dele original, mas a gente sabe que o sal bem embaladinho, assim, ó, longe de umidade, ele dura por muito mais tempo. A validade dele se torna indeterminada. E também cuidar, né, gente, que colocou na pet, está tudo certinho. Não deixa em um ambiente úmido, né, tipo debaixo da pia, essas coisas assim, onde vai ter umidade. Cuida também aí com o lugar que você vai guardar a sua garrafa pet. E, gente, é uma coisa que vocês não vão se arrepender. Caso vocês venham se arrepender, é também o tipo da coisa que vocês não saem perdendo, tá? Vocês consomem os alimentos, vocês usam os produtos de higiene pessoal, de limpeza, não vai fora nada. É só você parar e usar o que você tem guardado. Mas eu aposto que você não vai querer parar. Eu faço o meu estoque pra ter economia, né? Como eu falei pra vocês, o preço do arroz ano passado estava bem mais barato que agora no início do ano. E se eu tivesse armazenado arroz, eu estaria economizando agora. Mas agora eu vou ter que desembolsar mais dinheiro pra ter o arroz, né? E assim, todos os anos os alimentos aumentam. O valor que a gente paga esse ano vai ser diferente do ano que vem. Então a gente tem que aproveitar, comprar quando é promoção. Mas enfim, dependente do motivo. Se você quer fazer por outros motivos, só faça. Só começa que vocês não vão se arrepender. Gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos separar aí as embalagens. Vamos lavando, higienizando, tudo certinho. E deixa aí. Compre um arroz a mais, compre um sal a mais e vai guardando, tá bom? Nos próximos vídeos vocês vão ver muito armazenamento por aqui. Espero vocês. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!